Saudações, jubro-negras. Dê um like, acione o sininho e vamos lá. Seleção Brasileira, sub-17, se preparando para o campeonato sul-americano, que vai ser realizado em março, entre 21 de março e 14 de abril, na cidade de Lima, capital do Peru. No Amistoso, nesta última quinta-feira, o Brasil venceu por 2x1 a equipe do Uruguai. O destaque do jogo foi o Reinier. Ele fez o primeiro gol do Brasil, que foi um verdadeiro golaço. Passou por vários adversários uruguaios e colocou, sem chance nenhuma, para o goleiro adversário. Ele é o camisa 10 da Seleção Brasileira, ele é o capitão da Seleção Brasileira e é o nosso rei. Nosso reinier, nosso melhor jogador da base, nossa maior joia que nós temos. Nós temos também, nessa seleção, o zagueiro Gabriel Noga e o volante Daniel Cabral. Também são dois jogadores muito promissores. Eu espero que o reinier seja integrado, após a participação do Brasil, nesse sul-americano, para equipe profissional. Eu não estou falando para ele chegar, ser titular, não. O que eu digo é que ele seja incorporado e vá se ambientando entre os profissionais, maturando, ganhando experiência, ao lado do Diego Ribas, do Everton Ribeiro, do Cuejar, que são jogadores mais cascudos e que podem já ir ajudando o reinier, que tem 17 anos e tem muito futebol, tem muita bola. O Flamengo, ele precisa muito de jogadores que tenham talento. Foi assim com o Vinícius Júnior, com o Lucas Paquetá, que desde cedo, principalmente o Vinícius Júnior, que já com 16 anos ele estava na equipe profissional do Flamengo e com 17 ele já estava encantando o mundo, na verdade, tanto que foi para o Real Madrid. Essas são as minhas observações. Vamos torcer muito para a seleção brasileira, sub-17, nesse campeonato sul-americano, que, como eu disse, começa em março, 21 de março, e vamos procurar esse título, já que o Brasil, ele é bicampeão, bicampeão, sul-americano sub-17. Foi assim em 2015, 2017, e agora, 2019, temos tudo também para repetir as conquistas dos anos anteriores. Nação, essas são as minhas observações. Gostaria que vocês comentassem, se vocês concordam, se vocês discordam, porque é o canal aberto para a nação rubro-negra. Gostaria que vocês comentam, se vocês comentam, se vocês comentam,